Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jarbas do canal Pôr do Sol. Nós estamos hoje aqui em Itajaí, aguardando a saída do transatlântico, que vai sair ali do porto de Itajaí e vai passar ali no canal da Barra, tá ok? Então já deixa aquele super like, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos, tá certo? E até o próximo vídeo, tchau! Fala pessoal, bem-vindos ao canal Pôr do Sol. E hoje vou levá-los para conhecer o navio Costa Fascinosa, que estava atracado aqui no pier de Itajaí, em Santa Catarina. E não esquece de deixar aquele super like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Esse incrível navio oferece muita comodidade, elegância e descontração. Equipado com 1.508 cabines, das quais 91 delas tem acesso exclusivo ao SPAR, 524 com varandas privativas. Ainda possui salas de jogos, cassinos, teatro, sauna, 5 restaurantes, 13 bares, 5 jacuzzis, 4 piscinas adultas, com cobertura retrátil, pista poliesportiva, circuito ao ar livre, cinema 3D, cassino, simulador de Grand Prix, e muito mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, inscreva-se em nosso canal para você não perder nenhum novo vídeo, acione o sininho das notificações, deixe aquele super like e compartilhe o vídeo com seus amigos. E esse luxuoso navio também possui 4 telões gigantes ao ar livre, com cobertura retrátil, brinquedoteca para as crianças, mundo virtual com piscina infantil, teatro de 3 andares, além dos cassinos, bares, restaurantes, e claro, aquela maravilhosa gastronomia com frutos do mar. Fala pessoal, esse navio é incrível ou não é? Você gostaria de fazer uma viagem de transatlântico? Deixe aqui o seu comentário, ele é muito importante para nós. Caso você já tenha feito alguma viagem, compartilhe aqui conosco o que você achou ou como foi a sua experiência. Você conhece algum amigo que gostaria também de fazer? E para vocês que nos assistiram até agora, o nosso muitíssimo obrigado! E fiquem agora com as imagens aéreas do drone e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!